O controle de animais está vindo atrás de nós? Eu não sou um animal. Às vezes você é assim. E se encontrarem a gente aqui sem nenhum humano, vão levar a gente embora. É o fim do mundo. Escutem, ninguém aqui vai... ...separar essa família. Diesel, Dawkins, vocês vêm comigo. DJ, trio D, vamos nessa. Ah não, meu amor, o papai não é alérgico ao sono. Lilo, lilo, lilo! Acorda! Quanto de sedativo tinha naquela injeção? O palito de pão! Vamos lá! Precisamos de mais tensão na corda. Acho que já tem tensão suficiente nessa sala. Ainda planejando seu ataque, Mano Lento? Não se preocupe, já resolvi tudo. Não encontramos um humano, então fizemos o nosso. Todo cachorro sabe que os humanos usam roupas demais. Então, voa lá! Também, os humanos têm umas cabeçonas enormes. Vejam só essa cabeça de balão. E por último, os humanos não param de falar nunca. Então programamos esse com um som que não para. Vocês estão doidos? Eles chegaram! Vou impedi-los. Como? Odeio ter que fazer isso, mas... Quem é a cachorrinha mais linda? Essa aqui é a sua casa, garota? Eu vim tomar um chá. Não aí! Ali! O ângulo precisa estar perfeito. Apertem mais rápido. Eles estão chegando. Adivinha quem tem o fator wolf? O cheiro do homem mágico. Muito bem, pessoal. Lembrem-se do plano. Torta e depois bota. Já entendi. Bota, depois torta. Não se preocupem, mamãe chegou. Eu vim tomar um chá. Entrega de pizza jato ao resgate. Amendoins para a festa. Compre todos em tamanho família e compre em tomar estoque. Você é doido? O papai precisa de um coxinho.